A CIDADE NO BRASIL Eu tenho a 4 vezes Ai, estás a dizer que ele está fora Está fora Ahn... Cuidado com as suas costas Já Tem que ser rápido Tem que ser rápido Pode fazer milagres Ahn... Ei, oh... F*** Ai que caralho Ah, está tudo perdido Foda-se Vou para aquela pedra Nós aqui ainda estamos a nos explorar mesmo Go, 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 go Tá Caralho Eu vou olhar lá para baixo e ver se vejo alguém Mal bem no killer, Marcelo Que merda que tenho? Pô, go, vamos a morrer É Aí tu morres de vez Já morri com aquele... Parece que tem a intenção de ver se está alguém a descer Vou olhar para lá, é o que eu estou a fazer Aí eu vou a descer Olha, lá de cima Lá de cima Lá de cima Olha, lá de cima Lá de cima Lá de cima F***, e estás olhando para a direita ou para cima? Eu estava olhando Olharam lá à tua direita Está onde? Está onde? Está onde? Está onde? Oh, caralho Caralho Cuidado com ela A tua frente Lá de cima 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 Quilo é esse? F***, se ele era uma barata tonta, mano Pois tu, Lady Uhum Ok Deixa, 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 estou a ver o que ela está a fazer Ela está à esquerda Ela está a tentar matar um gajo atrás da árvore Ah, o gajo está ali às voltas da árvore Ah, ah, oh, Linky, tenta separar essa parte Lady, estás a controlar esse? Estou a controlar a árvore, é Ok Eu sei qual é Está down? Não, nós somos três, oh, Linky Eu não sei se está lá o... Sexta Falta só um Ah, está que não está aí Já Está na árvore... MW A 330 Já, está atrás da árvore Tá? Estou a ver, estou a ver Espera aí, Linky, a árvore é uma 5? Ele está no final A 5 Está aí, está aí Está aí, está aí Manda o Neid, manda o Neid Está aí Está aí Estou a ver Está à esquerda Estou a dar a árvore, já não... Há um que estava noque Está morreu, morreu Dejado 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 ...